Bom galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dark Days E enquanto é verdade que tem outros títulos aí com uma proposta similar São poucos aqueles que trazem a jogabilidade divertida, os gráficos leves, mas ainda assim bonitos dele Que não vai fazer o seu celular explodir ou ficar sem bateria em 10 minutinhos Mas enfim, eu prefiro que vocês tirem as conclusões próprias de vocês A gente fala um pouquinho mais sobre o jogo depois da vinheta Mas já não esqueça de clicar no like e compartilhar o vídeo Pra ajudar mais pessoas chegarem ao nosso canal Bom, bora lá pro vídeo de hoje? Bom galera, vamos falar um pouquinho do jogo em si O Dark Days, ele é um jogo de sobrevivência com construção de base Você vai enfrentar desde zumbis a outros mutantes feios pra caramba Normalmente duas ou três vezes o seu tamanho E dentro do jogo tem várias, várias mecânicas aí que são muito bacanas Deixa eu partir pra um finalmente aqui Pra mostrar pra vocês como é que funciona Apesar de você ter a sua base, o jogo não é mundo aberto Ele é instanciado Então você tem vários lugares pra você explorar É muito similar a outros jogos nesse sentido Mas tenha um pouquinho de paciência que eu acho que você vai gostar do que você vai ver Aí aqui você tem vários pontos pra você explorar E esses pontos resetam depois de um tempo Dentro desses lugares Você vai encontrar toda sorte de recursos Desde armas, desde equipamentos Até coisas pra consertar e construir coisas melhores pra sua base Então você vai ter a opção de ir andando Ou você pode ir correndo Aqui vem o consumo de estamina que recupera diariamente E você pode recuperar com itens, com alimentos também Então por fins de vídeo a gente vai gastar a estamina pra ir correndo aqui até esse ponto Nesse lugar galera, nesses lugares aqui Você tem uma série de coisas que você pode fazer Desde o explorar em si O jogo meio que recompensa você fazer a exploração Mas ainda assim Tem várias coisas que é importante vocês saberem O jogo ele não tem auto, óbvio né Você vai ter Vai ter que tomar cuidado com o combate em si Porque se você morrer você perde os itens que você tá carregando Mas vejam que o combate dele não é algo assim Travado como outros jogos né Vai ter momentos que você vai enfrentar vários inimigos E o jogo não só tem as armas corpo a corpo que vocês estão vendo aqui Mas ele trabalha também com armas longa distância E ele faz isso de uma forma muito interessante Se você acertar um tiro na cabeça de um zumbi Vamos ver se eu tenho alguma arma aqui Você dá dano dobrado Deixa eu só matar esses dois caras aqui Essa barra de ouro que vocês estão vendo dropar aqui dos inimigos É o item cacher do jogo Então o jogo por mais que ele tenha milhões de coisas Pra você comprar com dinheiro real aqui E isso pode acabar tornando ele um pouco pay to win Ainda assim tem várias mecânicas que você pode burlar simplesmente jogando o jogo Então é questão de paciência né Acaba sendo mais uma questão de paciência Dentro do jogo como eu falei você vai ter vários tipos de equipamentos Então deixa eu equipar um revólver aqui pra fazer uma diferença Você não precisa se preocupar com munição Mas as suas munições não são infinitas Depois de uns certos tiros o personagem tem a animação do reload E você tem que esperar o reload acontecer Então tem uma certa estratégia nisso também Você não vai querer ser pego no meio de um recarregamento Enquanto você tá sem bala por exemplo Então deixa eu já comer isso aqui Você vai ter que não só se preocupar com os seus recursos né Mas você também vai ter que encontrar equipamentos e materiais Pra consertar os veículos que tem na sua base E dentro da base galera tem um monte de coisa A gente vai ter lá É o que eu lembro de cabeça aqui Você vai ter uma moto Você vai ter um Humvee Que é aquele jeep militar Você vai ter um helicóptero E você vai ter um Mecha O Mecha ele pode ser utilizado em combate Então tem toda uma estrada Eu acabei de matar uma planta É eu acho que eu acabei de matar uma planta E acabei de matar uma ovelha sem querer também Então aqui ó Vejam que minha arma quebrou Então a arma de fogo tem uma certa estratégia na utilização dela Óbvio que tem armas que você faz que dura mais Que aquilo ali era uma arma de qualidade branca e tudo mais Mas tem toda uma estratégia de você não ser pego na mão Embora dê pra você lutar no suco também Caso você escolha fazer isso Mas o que me chamou a atenção galera É que o combate do jogo ele não é ruim O jogo ele não possui alta Então talvez pra algumas pessoas isso pode ser um problema Mas se você desconsiderar que não tem alta no jogo Ainda assim tem muita, muita coisa pra você fazer Deixa eu abrir o inventário aqui Que eu preciso comer um pouco de comida Acho que é isso Isso aqui dá pra jogar fora Pronto Você também pode craftar toda sorte de coisa Inclusive equipamentos, armas pro seu personagem Uma coisa que é interessante O que o seu personagem estiver equipando Muda a aparência estética dele Então é algo diferente também Aparentemente tem um robô aqui Vamos ver se a gente acha algumas peças Pra consertar o meu robô lá na base Vejamos o que dá pra jogar fora Acho que dá pra jogar fora esse matinho Pronto Tem mais alguns zumbis aqui Você passa de novo e você ganha algumas coisas Então tem uma estratégia nisso também Mas pelo que eu tô vendo Parece que os zumbis estão voltando Os zumbis são meio que infinitos aqui Mas tudo bem A ideia aqui não é nem matar os zumbis em si A ideia é mais você conseguir recursos Pra melhorar a sua base E o seu personagem em si Além dessas moedas cash Que vão servir pra um monte de coisa Matei a ovelhinha sem querer Totalmente sem querer Uma dica que eu posso dar Caso vocês vão se aventurar a jogar o jogo É que no minimap ele mostra a localização de baús Então prestem atenção que ele fica bem mais fácil Principalmente quando você tiver uma dungeon Que tem dungeon no jogo Pra você encontrar algumas coisas Então aqui vejam que eu tô em frente a um baú Mas ele tá me mostrando que tem outro baú ali na frente Então tem tudo isso pra se preocupar Comer a comida que tá aqui Do que tá aqui Eu acho que a gente não precisa de absolutamente nada Então bora pra próxima Você pode craftar mochilas melhores Ou você pode comprar elas Caso você queira gastar dinheiro no jogo Já vou mostrar um pouquinho da monetização Ela não é absolutamente cara Tem algumas coisinhas ali que são quality of life Um packzinho ali Aqui ali que você pode comprar Mas essencialmente galera Eu não vou recomendar Porque os equipamentos quebram aqui Então Não acho que vale a pena você comprar gear não Aqui já tem bastante coisa Tem algumas roupinhas ali também Mas a gente precisa de comida Eu não acho que eu tô precisando de nada Do que tem aqui É, pelo menos não Agora eu não tô precisando de nada Mas eu vou ter que voltar aqui algumas vezes Depois com a mochila mais vazia Pra pegar alguns recursos básicos Por exemplo Esses minérios aqui Aparentemente é ferro Aqui tem cobre ou ouro Todas essas coisas aqui Eu vou ter que voltar pra buscar depois Bom, como eu comentei com vocês Dentro da casa tem vários veículos Então por exemplo Você tem a moto Que você tem que consertar Consertando a moto Você vai conseguir Ir mais longe E mais rápido Então é uma das vantagens Que tem dentro do jogo também Fora a motinho Você tem o carro Você tem o Humvee Que você pode consertar Você tem o helicóptero E você tem o robô Que eu nunca lembro O robô é o único que eu sei de cabeça Que dá pra você utilizar em combate Meio que dá pra ver ele aqui No tutorial você acaba testando ele Um pouquinho antes dele quebrar Mas na essência galera O jogo ele é bem divertidinho Tem coisas da sua base Que você precisa se preocupar Que são as estações Pra criar coisas Agora no momento Eu tô numa quest Pra consertar isso aqui Pra conseguir fazer coisas melhores Pra poder fazer baú E tudo mais O jogo ele até te dá Um baú inicial E você pode melhorar ele Com itens que você mesmo farma Uma coisa que me chamou a atenção É que o jogo Embora ele tenha uma monetização Assim relativamente agressiva Que ele fica tipo Oferecendo pacote toda hora São coisas de quality of life Eu não vi como que é o aspecto Multiplayer do jogo ainda O PVP Embora tenha sim um multiplayer Porque quando você tá aqui no mapa Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês Quando você tá no mapa Você aparece base de outros jogadores Tá vendo? Então não dá Não sei se vale a pena ir lá Ah dane-se Aqui tem outro jogador Que eu acho que tá mais perto Então tem um cara Que tá perto da minha base aqui Eu não sei se só chegar aqui É considerado uma invasão E eu vou simplesmente Entrar em PVP com o cara E a base dele vai começar a me atacar Se você constrói defesa Pra sua base Eu realmente não sei Como é que funciona Eu vou entrar agora Pra ver junto com vocês Ó, a base dele tá um pouco maior que a minha É, não dá pra você entrar em si Na base dos outros jogadores Acho que tem toda uma Aqui eu acho que ele tá um pouco mais forte que eu Não sei como é que é o PVP Mas eu acho que ele tá em processo De construir a base dele ainda também Mas ainda assim tá bem maior que a minha E eu tô achando curioso Que eu não tô vendo nenhum dos recursos Que tem na minha, né Que é aquela Como é que fala Os veículos e tudo mais Eu não sei onde é que ele colocou aquilo A não ser que esteja dentro da base dele Mas eu acho difícil Vamos ver pela janela aqui Espiar o vizinho pela janela Ó, os baús O que tá me dando a entender, galera É que é muito parecido com outros jogos Que falam que é multiplayer Mas na verdade não são Ele, tipo, só dá um entender Não ficaria surpreso Se isso aqui fosse, na verdade Base, tipo, de NPC Eu não ficaria surpreso de verdade Tem outros jogos aí que falam que é multiplayer Mas o elemento multiplayer praticamente não existe E são muito similares a esse aqui A diferença é que esse aqui Ele tem gráficos leves Gráficos bonitos O combate não é muito travado E se tratando de história Esses jogos você meio que não joga pela história Você joga pra se divertir As missões que você tem assim Por exemplo Eu entrei nesse pequeno bunker aqui A dificuldade lá foi muito bacana Porque teve uma quantidade enorme de b**** E você tem que ficar pegando Se preocupando com a arma Tem toda uma dor de cabeça Que é divertida Que é você ficar se preocupando Com os recursos que você tem Dentro da sua base Então assim É um jogo divertido Tem uma proposta interessante Falando de monetização Vamos entrar aqui Pra falar um pouquinho Da monetização do jogo Porque sim Ela existe a monetização Quando você fala de monetização do jogo Tem vários pacotes Que eles oferecem aqui pra vocês Mas não sei se tá dando pra ver São pacotes relativamente baratos Então por exemplo Se você quiser comprar 2 mil de ouro Que é a barra de ouro Da moeda cashier ali Custa cerca de 8 reais O que não é caro Na minha opinião Se você quiser comprar uma mochila Fica um pouco mais caro Mas aí A mochila é algo que você não perde Ela fica com você lá o tempo todo Ele vem de arma de fogo Mas de novo Armas de fogo São coisas que você Eventualmente vai quebrar E o jogo não te dá a opção De consertar esses itens Depois que o item quebra Ele já era Então não sei se vale a pena Você comprar esse tipo de coisa Agora O que eu achei interessante É que Pra praticamente todos os pacotes Que ele tem aqui Você pode assistir um videozinho E ele vai te dar um recurso E a quantidade de vezes Que você pode assistir isso aqui É infinita Então se você quiser pegar Umas duas horas do seu dia Pra ficar assistindo aquilo ali Só pra ganhar recursos Você pode Então Por exemplo Você dificilmente Até pra ganhar ouro Tá vendo? Ah é de 5 em 5 Mas se você ficar o dia inteiro Aqui você ganha ouro O suficiente Pra comprar tudo aquilo Que você quiser Dentro do jogo Então Como é infinito Não tem um limite De vezes Não tem nem lógica Você gastar dinheiro No jogo Você vai fazendo Um videozinho Assistindo um videozinho Pra ganhar ouro Então quando você tiver ouro Pra comprar algo Que você quer Você vai lá e troca Então Pontos positivos As propagandas aparecendo Assim Aliás Pontos negativos As propagandas aparecendo Bom Vamos lá Pontos negativos Do jogo Galera As propagandas aparecendo Toda vez que você troca de mapa Que você abre o menu Realmente são irritantes Pra caramba E isso não dá pra tirar Mas Se você for considerar Que o jogo Tá rodando relativamente bem Mesmo em celulares Intermediários Porque ele Em espaço Não ocupa muita coisa Eu acho que é um jogo divertido Bom galera Veredito final Sobre o jogo O jogo ele tem uma proposta interessante Enquanto é verdade Que alguns de vocês Poderão falar Rod Tem 58 milhões de jogos Que fazem exatamente A mesma coisa E eu sou o primeiro a concordar Eu ainda vou defender o jogo Dizendo que o jogo Tem um potencial bacana Porque ele tem gráficos Embora que sejam pixelados São gráficos bem otimizados Você não vai experimentar Queda de FPS Mesmo quando o jogo Estiver rodando no máximo Do máximo Se você for parar pra pensar Que grande parte das pessoas Não tem um celular de ponta Um celular de 2, 3 mil reais Pra rodar um jogo Sem se preocupar com gráfico Ainda assim Eu acho que é um ponto positivo A jogabilidade dele É muito bacana Uma coisa que eu mudaria Talvez É a durabilidade dos equipamentos Que dura muito pouco Talvez isso mude Com o progresso do jogo Talvez tenha talentos Ou você aprenda A fazer itens Que duram um pouco mais Mas no começo No early game É bem desesperador Você tá numa sala Com 20, 30 zumbis E sua arma quebra E você tem que abrir O menu pra trocar Então fora isso Eu acho que é um jogo Com um propósito Muito bacana Ele pega uma receita Que todo mundo Tá utilizando Mas ele faz isso De uma forma simples Com gráficos simples Jogabilidade simples Agora em relação A monetização Enquanto é verdade Que é um saco Toda hora ficar aparecendo Essas propagandas Que vocês viram No decorrer do vídeo Que elas aparecem Toda hora Você ainda assim Não é obrigado a gastar nada Porque o jogo Ele permite Que você simplesmente Vai lá e fica assistindo O videozinho Pra ganhar as coisas E se você não quiser Ficar assistindo o videozinho Não tem problema O farm do jogo Ele é muito abundante Vocês viram Que eu fui no mapa Lá e não tinha Não tinha espaço Pra trazer tudo Que tava lá Eu deixei muito recurso Que vai requerer Que eu vá e volte Pra aquele mapa Várias vezes Até eu limpar o mapa Efetivamente Então tem toda uma estratégia No consumo E no uso dos seus itens Também Mas no final do dia Não é nada muito complexo Porque se você tiver Sem água e sem comida Você pode assistir Um videozinho Da roleta lá De alimentos Pra encher os atributos Do seu personagem Novamente Bom galera Eu vou finalizando Por aqui Eu vou deixar o link Pra download Mas o jogo Tá disponível na Play Store Mas fica a critério De vocês testarem E tirarem as próprias Conclusões de vocês Eu tô com uma dúvida Em relação a esse multiplayer Dele Que eu tenho quase certeza Que é um multiplayer De mentirinha Mas se alguns de vocês Baixar e quiser me achar O nick do personagem Tá ali em cima Bora fazer uma visita Na minha base Ou bora tentar me atacar Quero ver se vocês São bons mesmo No mais galera Vejo vocês No próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau